Orum, yeh! Alá, um alá, orum alá Aqui é a pompeia, mané Tem que ter muito respeito pela nossa escola Comitindo, eu falo mesmo E se não dá satisfeito, mané Reclama com Deus Nas asas da área vou voar Cruzaram o rumo na imensidão No azul do meu pavilhão E o branco de Oxalá O acoché no toque do Ijexá Nas asas da área vou voar Cruzaram o rumo na imensidão No azul do meu pavilhão E o branco de Oxalá O acoché no toque do Ijexá Bate aí, bate aí Nas asas da área vou voar Cruzaram o rumo na imensidão No azul do meu pavilhão E o branco de Oxalá No apoché no toque do Ijexá Cabe é grande a esperança Que os filhos sofrem pelas próprias mãos Dia hoje, dia hoje, um clamor No aê, bateu, opa, chorou Nas águas de igual libertação A luz de um canto ensinou A luz de um canto ensinou Que o amor e o respeito São a salvação É crença! É crença a religião A axé, roda a baiana Salve o candomblé Vem oferenda ao rei dos orixás É crença a salvação É crença a salvação É crença a religião É crença a religião A igualdade é nosso direito E com o alá E com o alá Seu manto Março do meu pavilhão E o branco de Oxalá O apoché No toque do Ijexá Mato cabeça Pra salta do Ijexá Vai, vai! As asas da rata! Eu vou! Eu vou! O zero moru Na imensidão Mato do meu pavilhão E o branco de Oxalá No apoché, no toque do jexá Bado o cabeça pra soltar no chão Cheuê, cheuê, babá Alegria, ameaça É só sua proteção Carrego em ti a esperança Que os filhos sofrem pelas próprias mãos Dia hoje, um clamor No aê, bateu a paixão Mais água, igual libertação A luz de um canto ensinou Que o amor e o respeito são passados É crença, é crença a religião Ache é, roda baiana, salve o candomblé Em oferenda, o rei dos orixás É crença, é crença a religião Ache é, roda baiana, salve o candomblé Em oferenda ao rei dos orixás É crença, é crença a religião E minha caça Ache é, roda baiana, salve o candomblé 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 Glória com Deus